Se eu pudesse falar algo que se envolvendo, eu diria que o coração mais é o que eu posso dizer. O que eu posso fazer se você for? Eu ontem não estava bem, a minha vida não estava legal. E quando eu ia te ligar, te ligar, não sei como a morte se jogou, sem eu me lhe ganhou no coração, me deixando apaixonar por você. O meu coração bate por você, agradeço a Deus por te conhecer. As diferenças ao meu mar, você é a vida de Deus. Eu sei que você já sofreu, com essa coisa eu chamo de paixão, mas nunca é tarde vai começar. É começar. A gente pouco se falou, no campo na cidade olhar, a força suficiente de lutar. O meu coração bate por você, eu me sinto bem, somente em te ver. O meu coração bate por você, agradeço a Deus por te conhecer. Eu me sinto bem, sem eu me sinto bem, somente em te ver. As diferenças a tu mais Você é a vida de mim Linda, 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 Linda Linda, Linda, Linda Linda, Linda, Linda